Fala galerinha, beleza? Aqui que foi o Rodrigo que tá me ensinando mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tá aí, né, vou tá apresentando um mod pra vocês aí da Mercedes-Benz LS1934. Então vambora tá conferindo aí. Vem com concessionárias, Mercedes, vamos visitar concessionárias, sim. Vamos esperar abrir aí, ó, beleza, já abriu galera. Essa Mercedes aqui, galera, ó, top demais, ó, LS1934. Ó, já tá traçado aí, top, né? Tem muitos, galera, acessórios opcionais mesmo. Então vamos tá conferindo aqui, ó. Ó, vamos começar aqui pro tipo de cabine, é só esse mesmo, beleza? Não tá em outro tipo de chassi. Tem ele 6x4 traçado e tem o 4x2, ó. Vou deixar o 6x4 mesmo, que eu achei top o 6x4. O tipo de motor, galera, vai do 140 até 380, beleza? Vou deixar o 380 pra o caminhão ter um pouquinho mais de potência, né, porque o motor de 140 é muito fraquinho. Transmissão, galera, vai a última aqui de 18 March, vou deixar então, ó, o interior originalzinho aí, top, ó. Ó, aqui, galera, tem o logozinho, né, do pessoal que criou o mod aí, ó, da JB Arts Mods aí, ó. Ficou top. Interior original, os bancos aí, os detalhes internos aí, top. A cor aqui, ó, dá pra mudar, né, mas vamos deixar assim mesmo. Agora, galera, a gente vai ver os acessórios, que é muitos acessórios opcionais, galera. Vamos começar aqui, galera, aqui em cima aqui, o climatizador, são 4 tipos, ó. Primeiro, segundo aí, terceiro e o quarto. Vou deixar, eu acho, o segundo, né, ficou mais legalzinho aí. Agora, vamos ver aqui, ó, a faixa, a faixa preta, ó, galera, dá pra colocar uma faixa preta aqui, ó. Olha só que top, galera. Vou deixar essa faixa aqui. E aqui, galera, a faixa azul, que é a faixa, né, do caminhão aí, ó, da 1934. Top, galera. Vamos ver aqui os espelhos, né, ó, dá pra colocar esse espelho de plástico, cromado e o pintura. Eu acho que vou deixar o cromado, né, pra ficar destacado aí, com isso aqui, preto, ó, fica destacado aí. Vamos ver mais aqui, antenas, ó. Dá pra colocar uma antena, antena pra cima, duas antenas, ou as duas antenas. Vou deixar sem, né, não sou muito chegado na antena, dá pra colocar o rodoar também, ó. Só que o rodoar, galera, esse rodoar da frente aqui tá bugado, tá vendo? Ele tá bugado aí, os outros tá mais ou menos certo, ó, mas esse aqui ficou bugado, então eu vou tirar aqui. Então, vamos ver aqui o tipo de pneu também, ó, que tem vários aí, ó. Tem cromado, pintado, olha só, galera. E esse aqui, galera, é o original desse caminhão mesmo, ó. Ele saía de fábrica com essa calota aqui, ó, da Mercedes aí, ó, com o logo da Mercedes aí, ó, como vocês tão vendo aí, ó. Bem bacana, hein. Então, vou deixar... Eu vou deixar esse aqui mesmo, né, por ser original, mas tem outras aí, ó. Ó, raiada também, galera, ó. Eu acho que vou deixar essa raiada aqui, galera, que eu gostei mais da raiada, hein. Aqui atrás, galera, mesma coisa, ó. Vários tipos aí, vou deixar a roda raiada, né, pra combinar com tudo aí. Ó, agora vamos ver que tipo de tanque, ó. Tem esse tipo aqui, o primeiro aí, né, com essa chapa de metal aqui, escadinha aqui. O segundo aí, tanque quadradão, né, tá meio feio. O terceiro já é quadrado de alumínio, né, top. E o quatro aí, que é o tanque de plástico da Mercedes. Vou deixar o três, né, que fica mais legal aí. E vamos ver aqui atrás, cadê o lameirão. Aqui, galera, o chassi, ó, dá pra você deixar o chassi cinza ou o chassi vermelho. Olha só, galera, chassi vermelho, ó, top. Ou o chassi cinza mesmo, vou deixar o cinza mesmo, né, que o vermelho ia ficar meio feio. Ó, o lameiro aí, são quatro tipos também. Ó, o da Mercedes-Benz. Esse aqui da mulherzinha, né. Tem dois, olha só, galera. Os caras lançam os lameirão bem do louco aí, galera, vai vendo. Ó, e o terceiro, ó, da JB Arts Mods aí, que o pessoal que criou esse mod aí, né, que editou aí e fez aí, beleza. Eu vou deixar esse três aqui mesmo, esses dois aqui, só pra ficar um negócio muito louco, né, que os caras lançam os lameirão muito louco, vai vendo. Agora vamos ver aqui na frente, galera, ó. Ó, a base, né, aqui do, a base embaixo aqui, ó, dá pra você colocar quatro tipos, ó. Tipo um bigodinho aqui embaixo, né, o primeiro, o segundo, parece que ficou meio bugado, né, ficou meio esquisito. O terceiro também, e o quatro. Eu vou deixar sem, não gostei muito não, vou deixar sem. Aqui, galera, são os refletor, a luz, né, vou até acender os faróis aqui pra vocês verem aí, ó. São dois tipos, ó, a lanterninha, uma em cada lado, ou se não, quatro aqui no, centrais aqui. Vou deixar uma em cada lado mesmo, pra ficar legal, posso apagar aqui. Agora, galera, a gente vai ver aqui o, a placa, ó. Ó, tem de, os lugares aqui vai mudando, ó. Lagoa Grande, Petrolina, São Paulo, e Imbimirim. Vou deixar de São Paulo mesmo, beleza? Aqui, galera, são tipo, a grade aqui, ó. Tem vários tipos também, ó, pintada aí de branco, pintada de branco com cromado, azul. Olha só, galera, vários tipos aí, vou deixar preta mesmo, beleza? Mas tem mais aí, ó, tem mais dois tipos aí, ó. Vou deixar preta mesmo, aqui é o logo, ó. Tem três tipos de logo aí da Mercedes, ó. Vou deixar esse aqui que é o original, né? E o refletor, deixa eu ver, refletor, ah, já coloquei. Deixa eu ver aqui, agora aqui, galera, aqui, ó. A lataria dianteira aqui, ó. Dá pra mudar, ó. Tá vendo? Da cor do caminhão, isso aqui, ó. Da cor do caminhão, preta. Ou da cor da faixa, né? Vou deixar preta mesmo, né? Que eu achei mais legal. Aqui também dá pra mudar, ó. Deixa eu ver. Opa, aqui. Não, lá, esse aqui é o objeto lá dentro. Deixa eu ver aqui. Rodoar. Porque é tantos, é tanto... É tantos... Tantas modificações, galera. É tanta coisa, tantos opcionais aqui que a gente até se perde aqui, ó. Aqui, galera, ó, para-lama aqui, ó. Esse para-lama aqui, ó. Dá pra você colocar a da cor do caminhão. Para-lama azul, ó. Da cor da faixa. Para-lama 3, um azul mais escuro. Ou o 4, aí, preto. Ficou top, hein, galera. Agora eu só vou mudar esse aqui, ó. Vou deixar ele azul. Ficou top, ó. Agora, aqui em cima, galera, é o ornamento aí, né? Do capô. Tem quatro, cinco tipos, ó. Esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ó, o quarto já é tipo um cavalo, não sei o que que é isso. Daqui é um negocinho, né? Tipo um anjo aí caindo, de asa aberta. Vai ver, negócio muito louco mesmo. Eu vou deixar sem, galera, que eu não gosto muito disso aqui, não. Até atrapalha, né? Quando você tá dirigindo lá dentro, vê. Isso aqui é objetos internos. Depois a gente vai ver. Aqui, galera, o quebra-sol, ó. Tem esse primeiro aqui. Ó, o segundo. Opa, daqui é lá dentro. Opa, não. É isso aqui, aqui, ó. Quebra-sol, ó. Agora sim, ó. Para-sol aí, ó. E tem esse primeiro, preto. O segundo, né? Da cor do caminhão. O quarto aí. Ó, já é metade, né? Da cor do caminhão. Outra metade azul. Esse aqui, todo preto, de plástico, né? E esse aqui, ó. Turbo Curler 1934. Top, galera. Original aí, ó. Olha só, galera. Que da hora, mano. Ó, eu vou deixar esse aqui mesmo. Gostei aí. Deixa eu ver, galera. Se eu esqueci de algum objeto aqui fora, aqui. Que são muitos acessórios opcionais, galera. As antenas, né? Como eu mostrei, eu não vou colocar antena. Isso aqui é extintor o objeto lá dentro. Aqui fora, tá até aí, galera. Mais ou menos é isso aí. Acho que eu não deixei nada passar, não. Aqui atrás a gente colocou o lameirão. Beleza. Vamos mudar aqui pra dentro, então. Aqui, galera, tem vários opcionais também, ó. Vamos começar aqui no vidro aqui, ó. Ah, não, galera. Isso aqui, ó. É o que a gente viu lá fora, ó. Eu não quis colocar, ó. Ó. Dá pra gente ver direitinho aí. Mas eu não vou colocar. Eu não acho feio o negócio. Esse negócio eu acho feio. Aqui, galera. Vou colocar o GPS 1. Tem dois tipos, ó. Um quadradão. Um pequenininho. Deixa esse pequenininho mesmo. Aqui é GPS também. Ah, galera. Dá pra colocar GPS. Ou celular 1. Celular 2. Vou deixar o celular 2, né. Que é mais moderno. Que o 1 é um tijolão antigo. Olha só, galera. Doido, doido. Esse aqui também é meio antigo, meio maneiro. Vamos ver aqui no banco. O que que dá pra colocar aqui, ó. Extintor. Não. Isso aqui não é aqui, não. Ah. Agora tá aparecendo, ó. Revistas. Uns objetos aqui. Umas revistas. Uma mala. Vamos deixar essa mala aqui mesmo. Ó. Dá pra tirar a potrona, tá vendo? Deixa só cama. Potrona 2 com a mulherzinha. A 3 é 100 também. A 4, potrona vazia. E a 5, uma potrona preta. Vou deixar a 2 com a mulherzinha mesmo. E isso aqui. Ah, os objetos que a gente viu ali, ó. Vou deixar a mala aqui de viagem mesmo. Ainda vou colocar um kit muriçoqueiro, né. Que todo muriçoqueiro tá ainda na muriçoca, né. Com um ventilador 12 volts. Dá pra colocar o ventilador. Ó. Painelzão chique, hein, galera. Olha. Rádio. Som. Rádio PX. E muito mais, hein. Top. Deixa eu ver o 4. Aí. O 4 com mais o ventilador. Ficou top, galera. Esse aqui ficou top. Agora. É. Mais ou menos. Mais é isso aí, galera. Eu acho que a gente já viu tudo, né. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Mas eu acho que a gente já mostrou tudo aí, ó. Deixa eu só ver se eu mudo aqui, galera. É, com a mulherzinha só que ele queria colocar essa patrona aqui xadrez, mas não tem jeito de colocar. Ó, a mulherzinha aparece lá dentro, ó. Fala no telefone, né. Mulher adora no telefone, como sempre. Mostrando aí, ó. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, galera. Rapidinho aqui. Aqui, galera. Dá pra gente ver as mudanças lá dentro, ó. Quando a gente muda as patronas, ó. Vou deixar assim, ó. Com a mulherzinha, sem. Ó, vai mudando lá dentro. Ó, só a cama, tá vendo? Patrona 4. Vou deixar com a mulherzinha. Com a mulherzinha, mulher minha, viagem comigo, pá. A cor, ó. Dá pra vocês mudarem a cor também, ó. Tá vendo? Vou deixar essa cor aqui mesmo, beleza? Então vamos comprar aí pra gente tá testando aí. Vamos vender o caminhão que eu tenho. Trocar por esse aqui. E vamos dar uma volta aí pra gente fazer um teste nele aí. O link tá na descrição do vídeo aí, beleza? Pra vocês baixarem. E se você gostou do vídeo, galera, dá seu like no vídeo. Inscreve no nosso canal. Você que não é inscrito, compartilha o nosso vídeo aí também. Pra gente tá nos ajudando, beleza? Ó, bom. A gente já saiu aqui, ó. Mulherzinha. Deixa eu desativar o GPS aqui. Ó, vamos tá ligando aí, ó. Ó o ronco dele, galera, ó. Top demais, hein, galera. Os faróis, ó. Ó, vamos tá dando uma volta aí. Ó, tá funcionando de boa. O ronco tá maneiro. Ó, o lameirão ali. Lameirão, galera, parece que tem uma sombra nele aí, né? Pela metade, ó. Eu não sei o que aconteceu com o lameirão. Mas, ó, tá funcionando de boa. Ó, o mod ficou top. Bem legal mesmo. Gostei aí. Vamos mudar a câmera aqui pro interior, ó. Só tem que dar uma ajeitada aqui, né? No interior aqui, porque... Tá bem bagunçado aí. Ó, vamos pegar uma carguinha aqui qualquer, galera. Só pra gente fazer um teste aí nele aí, carregado aí. Ó, as rodinhas raiadas. Vai vendo, galera. Top. Vamos pegar aqui uma carguinha aqui, só pra gente fazer um teste mesmo. Como é que ele vai andar aí, carregado aí. O motorzinho... Nem lembro a potência do motor que eu coloquei, galera. Acho que foi um 380, né? Se não me engano. Ó, a buzina. Buzininha. Vai vendo, galera. Vamos ver agora o barulho da partida dele. Pera aí, deixa eu pegar a carga. Deixa eu ver o barulho, o ronco da partida dele. Ó. É, galera. Tá funcionando tudo de boa, galera. Não tem bug, não tem nada. Pelo menos eu não achei nada aí, né? Como vocês viram lá, ó. Tá rodando. É levinho, galera. Esse mod é leve. Tá rodando de boa aí, ó. Ó, os espelhos e retrovisores funcionando. Tudo funcionando direitinho aí, beleza? Tá top. O GPS ali. Então, galera. O mod ficou top. Ficou bem legal mesmo, tá? Gostei. Ó, ficou top, né? Ele traçado aí, ó. Com as rodinhas raiadas. Gostei mesmo aí. Vai ter várias gameplays jogando com ele aí. E se você gostou também, galera. Dá o like no vídeo pra tá nos ajudando aí. Compartilha aí nas suas redes sociais. Curte também nossa página lá no Facebook lá, beleza? Siga a gente no Twitter, que os links estão na descrição do vídeo. E claro, né, galera? Que o link desse caminhão tá na descrição do vídeo pra vocês baixarem aí, beleza? Então, eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, né? Foi só pra tá apresentando o mod pra vocês aí, né? E testando ele aí, ó. Tá top. Funcionando direitinho. Então, é isso aí, galerinha. Meu forte abraço a todos. E valeu! Tchau, tchau!